Oi, olá, meu nome é Letícia Borges Marra Soares, eu sou diretora educacional da superintendência regional de ensino aqui de patrocínio. Eu vim aqui hoje falar sobre o cadastro escolar. Este ano, o cadastro escolar será feito através de um sistema chamado SUSEM, é o Sistema Unificado de Cadastro e Matrícula Escolar. E este cadastro vai ser feito através de um link, e o link é o www.cadastroescolar.educacam.mg.gov.br. O cadastro escolar será realizado até o dia 11 de dezembro. A todos aqueles que têm interesse em estudar em uma escola pública estadual, no caso especificamente aqui de patrocínio, deve se cadastrar no SUSEM. Quem deve fazer o cadastro escolar? Aqueles alunos que vão fazer o primeiro ano do ensino fundamental. Estes alunos têm que ter seis anos completos, ou a completar até o dia 31 de março de 2021. Aqueles alunos que estão na educação infantil, no segundo período da educação infantil, e que faz seis anos de idade até o dia 30 de junho, também podem fazer o cadastro escolar para o primeiro ano. Aqueles alunos que estudam no quinto ano do ensino fundamental e no nono ano do ensino fundamental e a escola não tem continuidade da sua escolaridade, então esses deverão mudar de escola. Então essas pessoas deverão fazer o cadastro escolar também. O cadastro também se destina àquelas pessoas que pararam de estudar e que desejam retornar. Geralmente, o público da educação de jovens e adultos, ou não, está fora da escola, deseja retornar, deve-se fazer o cadastro escolar. Aqueles alunos que estudam em escola particular, que estão mesmo em escola pública, mas em outro estado, em outros municípios, também têm que fazer o cadastro escolar. estudar. E por fim, aqueles alunos que desejam mudar de escola, estão estudando esse ano numa escola estadual, mas não fez a sua renovação de matrícula e deseja trocar de escola. Então essas pessoas devem procurar um meio digital para fazer o seu cadastro através do SUSEM. Vale lembrar que este momento é o momento de manifestar interesse em estudar e reservar uma vaga na rede pública estadual de educação. Posteriormente, o candidato, se for maior de idade, ou os pais ou responsáveis dos alunos menores de idade, tem que efetuar a matrícula. E no momento da matrícula, vocês têm que comprovar tudo o que vocês informarem no cadastro. O nome completo, o comprovante de residência, o ano de escolaridade. Então, todas as informações prestadas no momento do cadastro, que é feito online, através de sua casa, usando um computador, ou um celular, ou um tablet, todas essas informações prestadas neste momento de cadastro, você tem que comprovar mediante a original e a cópia na escola para efetivar a sua matrícula. Vale lembrar também que todas as informações aqui prestadas e outras além estão disponíveis no site cadastroescolar.educacam.mg.gov.br. Ali a gente encontra o passo a passo para fazer o cadastro, a resolução do cadastro, as perguntas mais frequentes a respeito do cadastro escolar. E aquelas pessoas que perderam o prazo do cadastro, que não fizeram a renovação e que não fizeram a matrícula, eles serão encaminhados para vagas remanescentes. Sobre o encaminhamento das matrículas. Bom, o candidato fez o cadastro, essas matrículas serão encaminhadas para aquelas escolas onde há disponibilidade de vagas, respeitando alguns critérios. Primeiro, as pessoas público da educação especial, que são aquelas com deficiências, transtorno do espectro autista ou com altas habilidades. Depois, o segundo critério é o zoneamento, quem mora dentro deste zoneamento. Passando para os alunos que vêm, que são públicos de escolas públicas. Depois, o próximo critério são de alunos que já têm irmãos frequentando a mesma escola. E por último, o aluno de menor idade. E para finalizar, vamos ao cronograma. Então, nós temos até o dia 11 de dezembro para efetivar o cadastro escolar. O dia 18 de janeiro de 2021 será divulgado a alocação desses alunos em suas respectivas escolas. Do dia 1º ao dia 12 de fevereiro de 2021, os pais ou responsáveis pelos alunos menor de idade ou os alunos maiores de idade têm que procurar a escola e efetivar a matrícula. Neste mesmo período, do dia 1º até o dia 12 de fevereiro de 2021, os diretores das escolas estatuais vão efetivar a matrícula desses estudantes no sistema do CIMAD. O dia 25 de fevereiro vai abrir o sistema para inscrição das vagas remanescentes. E o dia 1º de março de 2021 será feito o encaminhamento dos alunos da lista de remanescentes às escolas onde tem vagas. Uma mudança do cadastro para este ano é que utilizarão o SUSEM apenas aquelas pessoas que desejam estudar na rede estadual de ensino, aqui em patrocínio. Então, as pessoas que desejam estudar, ingressar na rede municipal de educação, numa escola municipal, estes deverão procurar a Secretaria Municipal de Educação para verificar os períodos de cadastro e de matrícula. Então, reforçando, é importante saber que o SUSEM, esse sistema unificado de cadastro e matrícula, são para aquelas pessoas que desejam ingressar na rede estadual de educação aqui em patrocínio. Um outro ponto importante é que as escolas estaduais serão pontos de apoio àquelas pessoas que não têm computadores, que não têm acesso à internet. Então, eu sugiro a vocês ligarem nas escolas, verificarem o horário de atendimento para aqueles que desejam utilizar o computador da escola para fazer este cadastro, poder fazer com tranquilidade.